vai vai não corre não vai puxa 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 ai vai perder a corda esse rio aqui tem muita vida selvagem tá fazendo aí o carniça olha o outro doido lá meu deus os caras estão muito loucos olha ele ai está me dando essa olha ela tá dançando aqui oh tá maluco olha escuta escuta eu tô vindo atrás de vocês escuta oh esse bota vindo aqui doido eu vou vazar olha galera doido o luco aqui o luco o chefe como você é um engenheiro aqui filho Vamos lá comigo pra amarrar a corda. Ah, eu posso tentar atravessar, mas eu não sei se eu consigo. Por que não, pô? Como assim? Eu acho que devia mandar o Homem-Aranha atravessar. Vai, cadê ele, doido? Homem-Aranha, fala sua... Vai, cadê ele? Ele correu pra lá, né, o Homem-Aranha? Onde que ele foi? Ah, tá ali, ó. Oi, o doido aí, já. Homem-Aranha, tem como você subir na árvore? Vai, Galha. Tem como você subir na árvore lá pra nós? Ah, não vou, não. Por que não? Porque eu sou filmador, né, feio? Então vai, filma aqui, eu vou lá. Desce aí, desce aí, você vai cair daí. O Maduro, aí, ele vai arregaçar tudo ali, ó. Vai, filha. Vou passar sem pau aqui. É bicha. Vou passar sem pau. É bicha. Vocês acreditam? É bicha. Sem pau, ó. Vai, Tami. É bicha. Ó, mas ó, só não pode me derrubar aí. Não me assusta, tá ligado? Vai cair, vai cair. Vai, de novo, de novo. Partiu do seu... Vai cair no meu lugar. Vai cair no meu lugar. Feliz aniversário. Sabe aí, não pesa. Feliz aniversário. Ó, pesou. Vai cair, vai cair. Ah, que librista. De uma gamada, de gamada. Aí que cai, desse lado que cai, ó. Quer ver? A emenda aí que cai, quer ver? Ó, agora. É bom que deu mais coragem agora. Vamos descer nessa tirolesa aí. Bom, tô aqui em cima da árvore já, galera. E a ideia é a gente amarrar nesse galho aqui, que ele é um pouco mais resistente do que os outros, né? Aí vamos puxar a corda daqui, tá lá? O Homem-Aranha, ET já tá ali. O Thiago tá lá embaixo desembolando a corda. Vamos fazer um nó cego aqui. Vamos amarrar no Malemar mesmo. Vai, 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 pega. Meu, agora enroscou tudo. Meu, teve bom. Caramba, mano. Homem-Aranha. É pesado agora. Ó, agora não sei se eu vou conseguir, tá? Ficou pesadona. Três. Agora. Pega, ET, pega. Estica ela lá pra ver se vai dar o tamanho. Três. E você aí? Ai, se arrebentar essa corda vem na minha cara. Meu Deus, vai dar uma chicotada. Vai. Vai, vamos ter de... Vai. Vamos puxar até lá, vai. Vamos ir. Vamos enrolando. Tem como é isso? Mano, esse aqui não vai dar certo, Thiago. Já avisei que vai dar merda, é isso? A parada que o Thiago fez foi isso aqui, ó. Tá ligado? Daí tira o pininho aqui, ó. Só tô explicando pra vocês aqui, que vocês não tão ligado. Aí lá, ó, quando você estiver lá em cima da árvore, vai enfiar o bagulho aqui, vai colocar essa desgraça aqui e vai botar a trava, o pino, né? E é seguro? É caseiro. O meu planeta não tem essas coisas. Vamos, Nércio. Pra terra, pode estudar a nós. Aí, galera, ó. Esse tipo de pessoa tem que ser estudado pela NASA. Ó, E.T. Mas, assim, ó, tem engenharia dessa lá em Marte, tá aí, né? Ô, E.T., prestou bem a atenção como é que vai fazer? Vai daí. Aí, isso vai se jogar lá de cima. A ideia é aguentar a corda, né? Que não é uma coisa... Que ela vai baixar bastante, né? Aí você não vai chegar nem no barranco, mas essa é a ideia. Tô achando que não vai chegar nem no barranco. Ô, E.T., vem cá. Vem cá, você que é o piloto desse aí. Nossa, a cabeça. Segura aqui. Pera, caralho. Deixa eu sair daqui. Aguenta, né, Tiago? Deixa eu ver. Esse Homem-Aranha é muito frosto, mano. Aí, Homem-Aranha é desgraçado. Segura. Vai, Homem-Aranha. Aí, fechou, fechou. Não sei como vai descer. Ah, meu f... Um, dois, três, vem. Tu, 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 tu. Só pra rir, velho. Bom, vamos lá, galera. Vamos parar de enrolar. E.T., tá preparado? Ai, acho que não. Meu Deus, o E.T.,zinho, cara, tá bem enrolado hoje. É alto, hein? É alto, né, patrão? Pô, dá mais de cinco metros de altura aqui, né? Cinco metros de altura, E.T.? Não, a altura da árvore. Ai, meu Deus do céu. Tô cagando de medo de você. É, tô com medo. Eu tô aqui. Fim do céu. E.T., eu vou fazer a frente ou você faz? Não, tu faz. Faz pra mim, por favor. Já tá molhado, né? Tu caiu lá, né? Por favor, E.T. Não, tu caiu lá, tu já tá molhado. Ah, desgraçado. Então eu vou. Não caí, né? Vou, eu vou primeiro. Foi. Não, só se jogar aí. Vem cair daqui, pode soltar. Peraí. Solta. Não vai já. Aqui, olha aqui pra câmera. Peraí, o Thiago dá um salve lá. Peraí, qual é o copo? Olha lá, Jonathan. Ô, Jonathan, qual é as tuas últimas palavras? Vida mãe, desengamado. Por que eu inventei isso? Mano, é alto pra caramba isso aqui, né? Nem sei se vai dar certo. Que dava. Ô, Thiago. Posso confiar nesse que tá rodando, né? Não sei. Inferno, o que que eu vou inventar isso aqui? Oi. Pode vir, Marcos. Fui. Se a corda arrebentar, tô na merda, né? Pode vir, Marcos. Fui. Foi. Um, dois, três e... Nossa. Tá tudo aqui, velho. Ah, bem de boa. Três e... Vem com Deus. Caiu na água. Ai, ralou o cu. Ajuda aqui, vindo. Ó o chacaré. Tá bem de boa. Foi bem de boa. Vai dar um medo do que amado, velho. Foi de boa. Ralou a bunda. Só batuco. Vai mandar medo, velho. Porque é cheio de jacaré, essa desgraça. Se não fosse um jacaré, tem boa. Da caia lixa e foda. Missão bem-sucedida. E aí, como é que foi? Foi de boa? Foi uma merda, na verdade. Uma merda, velho. Mas eu não vou, tá? Por que não? Ah, eu não vou. Por que não? Ah, eu não vou, mano. Eu tenho... Nossa, não vai cair dentro do rio do jacaré, mano. Ah, eu vou aí, eu vou te convencer. Não, mano. É isso. Eu não vou nem pagando, fio. Tudo que é de boa? Ah, eu tô cansado já. Eu subi aqui, não sei nem descer. Você nunca mais vai aparecer no meu canal. Tinha um jacaré aqui do meu lado, aqui, ali, agora, que vocês estavam tentando pegar, que a corda veio aqui do ladinho, aqui, ó. Sério? Olha, tu bateu com o pé na água, ele tava indo pra lá, já. Eu acho que até que ele mergulhou lá perto. Ele tem a cabeça de fora da água, lá. Não, eu tô com medo dele ir ali, ele tá lá, perto lá, pô. Não, mas acho que eu não vou, não. Vou arregar. Posso arregar? Pode. Vou arregar. Sério, né? Quer arregar, Etezinho? Será? Não sei, mano. A galera acha que não vai gostar, né? Não, a galera sabe, eu vou ser insano. Senão daqui a pouco a gente não vai querer mais nem ver os teus vídeos, né? Não, vai, você vai. Tá, eu vou. Suas últimas palavras, Etezinho, ó. Ao infinito. E além. E além. Então vai. Meu Deus do céu, foi. Nossa, que funciona. Esfregou a banana. Não mole com a dente. Não mole com a dente. Põe lá. Senhor amado. Boa, boa, Etezinho. Tá bom. Ai, caramba. Boa, boa, Etezinho. Boa, boa, Etezinho. Boa, Etezinho. Consegui isso, consegui isso. Consegui isso, Etezinho. Ai, mano, que foda, mano. Molhei todo, mano. Essa foi top. Eu sou Rumble. John Rumble. Tá com bosta na cara? John Rumble. John Rumble. Alguém pediu, ou é esse bosta que eu passei na cara? Gostou? Vai me matar a hora que eu vejo esse vídeo. Nossa senhora. A triloreza agora ferrou, né? É, pois eu ia ficar ali, né? Que da hora, galera. Meu. Mano, deu muito certo nessa triloreza. O problema é que lá bate a bunda na água ainda, cara. É pra acabar. Mas, ô, muito da hora, galera. Divertido demais. Ó, ame-aranha, agora é contigo, fi. Ah, moleque. Se você ergueu os pés aí, igual o Homem-Aranha, de verdade, você nem encosta a bunda lá na água. E é? E sabe o que eu fiz, fi? Eu fui jogando pauzinho na água e o jacaré veio até ali, galera. Ele tá bem ali, ó. Não dá pra ver porque a GoPro não pega no zoom. Fih, boa sorte, meu irmãozinho. Vai lá, ame-aranha. Boa sorte aí, fi. É nóis, cachorra. Então vai. Boa sorte. É nóis. Valeu, fui. Feliz aniversário. É nóis. Tchau, fui. Vai. Boa sorte. Ai, meu Deus. Ai, ame-aranha. Ai, ame-aranha. Frente bem as mãos aí. Vai igual, ame-aranha. Vai de cabeça pra baixo. Vai. Um, dois, três. Homem-aranha é o fim dele. Vai. Atravessou, mano. Atravessou. Deu o buco no barranco. Atravessou, homem-aranha, mano. Mas sabe qual é, né? Homem-aranha. É assim, ó. Se tu atravessou, tu vai ter que levar uma rodana pro outro. Mortal. Mortal. Merdiali. Passei. Oi, tem. Vem pra cá, caralho. Oi, tem. O que que você tá fazendo? Parece o... Ai, que tordão pego agora. Ah, entrei na lata, né? Ah, mas também, né? Nossa, mano. Eu tô muito confiante. Oi, tem. Vem pra cá, caralho. A sapatória. Quem é o homem-aranha? Eu vou revelar. Quem será? Eu vou revelar o homem-aranha. Quem será? Ai, meu Deus. Não. 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 Sou eu aqui, ó. Não posso revelar. Oi, Têzinho. Explica pra galera o que a gente vai fazer. Tá, não explicaram. Ainda tá enrolado? Tô enrolando aqui. Tá, é o seguinte. Valeu. É lá, valeu. Tchau. 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 Tchau.